A meu louvor, ó Deus de amor, estamos em Cristo Jesus. Pela graça nos remiste de toda iniquidade, através de Teu imenso poder. Pra Seu louvor, Deus nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Em lugares celestiais, estamos assentados, juntamente com Cristo Jesus. Ele estamos e fomos gerados pela graça e força do Seu amor. A fim de sermos santos, Deus nos predestinou para a honra e glória do Seu louvor. Para a honra e glória do Seu louvor. Para a honra e glória do Seu louvor. Então irei ao altar de Deus. Que é minha alegria para sempre. De coração, com a pão louvarei, com grande alegria. Para a honra e glória do Seu louvor. Para a honra e glória do Seu louvor. De coração, com a pão louvarei, com grande alegria. Para a honra e glória do Siu louvor. Para a honra e glória do Seu louvor. Amém. Amém. Aleluia, glórias a Ti, Senhor Tu és poderoso, soberano e eterno Reina a todas as nações Quem não te louvará, Senhor E não loucitará o Teu nome Toda a terra te cantará louvores Aleluia, bendito é o nome da Tua glória Glória a Deus Seu nome é temido na terra A todos os seus inimigos ele venceu Deus grande e temido em louvores Aleluia Homem de guerra é seu pai Seu nome é temido na terra A todos os seus inimigos ele venceu Deus grande e temido em louvores Homem de guerra Aleluia Seu nome é temido na terra A todos os seus inimigos ele venceu Deus grande e temido em louvores Ele é como o Senhor Vem dos meus e sobre a terra Seu nome é temido na terra Seu nome é temido na terra A todos os inimigos ele venceu A todos os seus inimigos ele venceu A todos os inimigos ele venceu Deus grande e temido em louvores A todos os seus inimigos ele venceu Deus grande e temido em louvores Deus grande e temido em louvores Homem de guerra é Jeová Aleluia Aleluia Homem de guerra é Jeová Aleluia Glória a Deus Amém Nesta noite Podemos louvar o Senhor Com alegria Nós vamos cantar Cânticos Que exaltam a pessoa De nosso Deus E nós vamos derramar a nossa vida E o nosso coração Em louvor e adoração diante dele Amém Amém Você está disposto a isso? Você tem motivos para isso? Amém Então declare-nos ao Senhor Porque Ele está aqui com os seus ouvidos Atentos ao louvor daqueles que o amam Aleluia Aleluia Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Amém 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 Ouvirmos ao Senhor, pois Senhor é santo Ouvirmos ao Senhor Ouvirmos ao Senhor Ouvirmos ao Senhor Ouvirmos ao Senhor Adoremos o seu santo monte Nosso amado Pai, seu nome é santo Ouvirmos ao Senhor O Senhor é santo Ouvirmos ao Senhor Pois seu nome é santo Pois seu nome é santo Ouvirmos ao Senhor Pois seu nome é santo Pois seu nome é santo Ouvirmos ao Senhor Ouvirmos ao Senhor Pois seu nome é santo Ouvirmos ao Senhor Ouvirmos ao Senhor Ouvirmos ao Senhor Ouvirmos ao Senhor Exce o teu reino de louvor 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 Hosana, 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 Hosana ao nosso rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o bonito do louvor, em nosso novo coração. Cristo é a nossa vida, o bonito do louvor, em nosso novo coração. Cristo é a nossa vida, o bonito do louvor, em nosso novo coração. Cristo é a nossa vida, o bonito do louvor, em nosso novo coração. Cristo é a nossa vida, o bonito do louvor, em nosso novo coração. Hosana, 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 Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana ao nosso rei. Hosana ao nosso rei. Vamos ao Senhor, pois o Senhor está em mim. Vamos ao Senhor, pois o Senhor está em mim. Vamos ao Senhor, pois o Senhor está em mim. Vamos ao Senhor, pois o Senhor está em mim. Eu não podia imaginar o amor de Deus por mim. Vamos ao Senhor, pois o Senhor está em mim. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. A lei do pecado me livrou. Quando eu andava em trevas e... Não tinha direção... Ele me revelou... Seu Filho... Um caminho de paz, Jesus Cristo me conduz. Eu viver se tornou de um céu de luz. Que alegria e gozo sem par. Não tenho como explicar... Não tenho como explicar... De coração, venho louvar... E oferecer... A minha vida para servir... Ao meu Jesus e transmitir... A salvação que me transformou... Outro, pois o Senhor... Outro, pois o Senhor... Outro, pois o Senhor está em mim. Outro, pois o Senhor... Eu não me lembro da vida... Eu não me lembro da vida... Eu não me lembro da vida... Pelo Senhor, marchamos sim Seu exército é poderosíssimo Você faz parte desse exército? Aleluia, são as nossas vozes Vamos declarar nosso general, é Cristo Aleluia Pelo Senhor, marchamos sim Seu exército é poderoso, é Sua glória será vista em toda a terra Quando despertar o fiel da morte Glória a Deus, vencendo o salvo a casa Toda a alma contra nós perecerá Ele é O nosso general é Cristo Seu inimigo dos seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seu inimigo dos seus passos Vem e o inimigo nos resistirá Com o Messias, marchamos sim Em sua mão, a chave da vitória Glória a Deus, vencendo o salvo a consumir A terra prometida O Senhor, marchamos sim Seu exército é poderoso, é Sua glória será Seu exército é poderoso, é Seu exército é poderoso, é O nosso geral é Cristo, sentimos os seus passos, Senhor, bendito, onde existirá. O nosso geral é Cristo, sentimos os seus passos, Senhor, bendito, onde existirá. O nosso geral é Cristo, sentimos os seus passos, Senhor, bendito, onde existirá. O nosso geral é Cristo, sentimos os seus passos, Senhor, bendito, onde existirá. O nosso geral é Cristo, sentimos os seus passos, Senhor, bendito, onde existirá. O nosso geral é Cristo, sentimos os seus passos, Senhor, bendito, onde existirá. Aleluia! Glória a Jesus! Bendito, Senhor! O profeta declarou a palavra que o Senhor faz seu tempo com poder cumprirá. Quando a terra se enche da glória do Senhor, como as águas cobre o mar. O profeta declarou a palavra que o Senhor faz seu tempo com poder cumprirá. Quando a terra se enche da glória do Senhor, como as águas cobre o mar. Um canto de glória do Senhor, como as águas cobre o mar. Um canto de glória, de alegria se ouvira Ao rei da glória, nem se eu se louvara Um canto de glória, de alegria se ouvira Ao rei da glória, nem se eu se louvara Um canto de glória, de alegria se ouvira Como as águas, come o mar Como as águas, come o mar Como as águas, come o mar Um canto de glória Cunho de libertação é Jesus Ele o socorro devirá Ponte de inspiração para louvar Meu refúgio em libertação É Jesus Ele o socorro devirá A razão do meu cantor É Jesus Ponte de inspiração para louvar A minha vida Ele o socorro devia Ele o socorro devia O Senhor me resgatou, na minha vida, Ele assinou, com o Seu sangue me contou. O Senhor me resgatou, na minha vida, Ele assinou, com o Seu sangue me contou. Com o Seu sangue me contou, na minha vida, Ele assinou. Pois o pecado me resgatou. Da minha vida, Ele assinou, com o Seu sangue me contou. Da minha vida, Ele assinou, com o Seu sangue me contou. O Senhor me resgatou. Amém. 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 Amém.